O beija-flor pintou sobre o carro de Maceió Em pleno carnaval e foi um delírio só O outro a ver de perto da ladeira A bomba do gilete nos tentasse triunfar E o mar azul se estilou na passada da canela E as ondas engraçou na pisada passarela Já foi com as bombilas e o cavaleiro dos monge Reinava este óbvio a compilou pra ter a mar Seja raiz, seja rei ou garro pilar Seu peão agora rola sim senhor Seu peixe, quem não prece, quem destila Seja caboclinho, caeta é vazio Seja raiz, seja rei ou garro pilar Seu peão agora rola sim senhor Seu peixe, quem não prece, quem destila Seja caboclinho, caeta é vazio São Benedito, rei, valha de São Benedito E bendita nossa senhora Com seu rosário de esprez Os queridos numa vitória O dançar de perda do greve O trompé do corpo rodado O mergulho de fantasia O mar de rede moldado É, abeja todos Soberana É, roxo e branco da paz O bambu de abastoqueiros O batuque dos orixás Mas foi de um povo guerreiro É, o bambu de um sonho donado Buscarem de mama pra bambu O novo recado Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será o Benedito? A beija-flor Deja-flor contando a história A domina e sua glória Mas será o meu delírio favorito Salmo, salmo, céu azul e o mar de dito Bendito seja quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será o Benedito? A beija-flor contando a história A domina e sua glória Maceió Meu delírio favorito Sol, salmo, céu azul e o mar de dito O beija-flor contando a história Em pé no carnaval E foi um delírio só Voou o poder de perto na ladeira A bomba do gilete do santar de triunfal E o mar azul se estilou Na passada da panela E as ondas em graçou Pra pisar na passarela E a doida E o cavaleiro do bronze Reina pra estioca E o cavaleiro do bronze Seja raiz Seja rei 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 O troféu do porno rodado, o mergulho de fantasia No mar de rede bondado, é a beijadora soberana É o azul e velho da paz, o bambolho e abestogueiros O batuque dos orixás, o pastor de um povo guerreiro Esplendor de um sonho dourado, os carins de novo aclamando Um novo recorde Quem será, quem será, quem será, quem será, quem será o Benedito Veja pro contando a história, a domina e sua glória Passe, ó, meu pedido favorito, sol e sal, céu azul e o mar de rede Passe, ó, meu pedido favorito, sol e sal, céu azul e o mar de rede Quem será, quem será o Benedito Veja pro contando a história, a domina e sua glória Passe, ó, meu pedido favorito, sol e sal, céu azul e o mar de rede Passe, ó, meu pedido favorito, sol e sal, céu azul e sal, céu azul e o mar de rede